E aí tem uma hélice na minha frente aqui velho ó ferrou E aí meu jogo crashou que que houve não não crashou não meu jogo fechou O meu jogo minimizou velho, não, ele minimizou Ah mano, meu jogo minimizou mano Chega! Eu vou longe galera Ai vai Ah não vou ter chance com meu carrinho não Vai pô, esse carro é mó bom mano É mó bom sim Caraca, alguém entalou ali hein Carro de voo Ah não rodei Ah vou virar presa fácil da hélice aqui olha lá sabia velho Ah mano virei presa fácil aqui da hélice Caraca me jogou pra fora do tubo velho Caraca A hélice me jogou fora do tubo velho Agora que passou, agora que passou Caraca Ai eu não acredito nisso velho Não acredito nisso Eu tomei outra pancada Eu tomei outra pancada, fiquei desorientado Enganchando aqui nada Fiquei desorientado velho Que corrida troll mano O Gabriel ta quieto velho, que que houve? Tem primeiro Tem primeiro Tem primeiro Tem primeiro Ai velho Toda hora eu tomo uma porrada da hélice Toda hora Todos nós meu amigo Calma Uiiiiiiiiiii Pra onde? Pra onde? Oxi meu carro não teve força pra subir Que sacanagem Pra aqui, pra aqui gente Pra aqui ó Ah meu Vai pra cima Tô gostando dessa coisa não Mano vocês não vão Vocês não tão ligado onde eu parei velho Que meu alcance velho Ah não Mentira Mentira Ah Ah Qual foi Jogo Ah velho Pra subir Ah velho Meu carro não vai mano Só não vai cara Simples assim Pra subir aonde? Tem dificuldade aí pra subir aí É que o carro de vocês é brioso Pô passa O da gente não né O carro de vocês tem potência Ou brioso Meu Deus do céu Vou pegar uma disposta aqui em moto Olha isso vai Tá no brioso Tentei, tentei Mas não vai não velho Não chega velho Tô tudo bem com o brioso aí Gabriel? Tô Só não chega Não Olha isso Olha onde eu caio Ah não vou chegar Ah chega aqui em moto Chega, chega Ah não vou chegar sabia Pega no impulso Caraca o cara Toda hora meu irmão Toda hora velho Agora que é volta 2 Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater A volta com o Mario explodiu Bem aqui Olha os caras Olha os caras Olha os caras já estão lá na frente mano Deixa jogar pelo amor de deus Deixa jogar O Gabriel tá correndo sozinho Gabriel tá se divertindo sozinho Consegui 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 Mas eu vim lá do tubo Lá de dentro Os caras já estão dando a volta na gente Gabriel Desumilde Não tá dando a volta Não tá dando a volta Roda eles Eu tô rodando cara Os caras já estão dando a volta ai Eu já fui expulso do tubo duas vezes Só já era Só já era Já Já era Eu já fui expulso do tubo já também Eu já fui expulso duas vezes cara Beleza Tá aqui Eu vim lá de dentro do tubo Cássio Aí deu certo Não foi que foi o que eu tô fazendo Só que É dentro do tubo Tem que se estão indo por onde Ô meu deus Isso aí é Tá escrito o que a gente tá falando não Não se promete num negócio que a gente tá falando não É o cara Esse match não Esse match não Esse match não pô O cara nem sabe porque que é Ele ignorou o que a gente falou É só Pois é É isso não Puxa o Cássio Cara eu tô querendo roubar vei Por que que tu tá voltando na contramão Cássio? Tá pegando em volta Meu carro não tem vei Tem um sindromécio também não Olha os caras cara Tem uns caras É Eu tenho que querer O cara voltando na contramão Eu quero tirar onda vei Eu quero tirar onda vei Eu quero tirar onda ainda vei Com o cidadão brasileiro aqui sofrendo Caraca O carro vendo tem força 1.0 na subida Morrendo vei Ah eu vou comprar esse carro ai Vai ter nem calor vei Eu vou comprar esse carro ai Eu vou comprar uma corrida aqui pra essa dança Espera ai Ah não chega aqui não Chega aqui não Chega aqui não que eu tive o carro Chega aqui não Não me zoar aqui não Caramba Ei Deus que é isso galera Meu amigo Boa Edson Caralho na cavada Caralho na cavada Agora pegou É um push velho É meu suado velho Olha essas tentativas Agora que foi um forte Que jogou pra cima E ai cara Olha que eu Estou passando Nossa Ainda tem uma porrada da Edson Se fosse um duplo aqui eu não vou bater mais não Tô querendo passar uma vestinha pô Olha palestrinha esse rapaz ai pô É meu nome é uma pandoca Dá ideia não Bate de novo pô Viu que os cara não tem elce Ele só aparece quando eu vou passar velho Olha ele mano pô A corrida é do Gabriel pô Mentira não É elce te ama Cara ai ta 43 segundos na minha frente velho Ta muito longe Só perde se ele quiser mano Se ele quiser ele perde né Fica paradão Vocês não tem noção de como ele tá longe Se ele não quiser ele não perde não Corri bem de novo Hum Ele não quiser, ele não perde não, velho Pois é Aqui é a parte que os caras estão morrendo Aí, humilhou vocês aí, né? Ele veio pegar o meu carro que a gente quer e tentar fazer Onde aí, galera? Você vê a desumildância da pessoa E aí, Cássio Aí, mano Suave Suave, mano Eita, pulei tortão, velho Mas deu certo Deu certo Olha o salto, tô com o olho fechado Mentira, tô com o olho aberto Ai, que isso Não acredito no negócio desse não, velho Agora o carro não sobe mais, velho, olha isso Ô, galera Nossa, velho Só aqui mesmo que acontece essas coisas Já tô com medo de gravar aqui, velho Eu parei de gravar também Nossa, senhora Não, não, não Eu vou cair em cima do bagulho, ó Caraca, eu tô correndo pra caraca e não acompanho ninguém, mano Morreu! O carro embateu como uma tartaruguinha agora Aí, senhora, mano Mano, cadê Gabriel? Onde tá Gabriel? Só que ela tem que terminar a corrida Por que que o Gabriel tá comendo as motos aqui, velho? Tá caladinho Quando ele fica em primeiro é calado Agora se ele ficar em segundo, terceiro É uma agonia É uma agonia É uma agonia Começa ficar nervoso Começa, ficar nervoso, irmão Não, 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 não É, não Para, mano Nossa, velho Opa, boa Deu certo Deu certo Conseguiu passar lá de novo? Consegui na segunda Aí, tô na terceira agora Vamos ver, vamos ver se dá certo É, consegui De trivela Ó, o zaqueiro é vindo pra dentro de chegar Nossa É, bagaceu Olha o cara, velho Ah, não vou cazar, velho Olha, mentira Olha isso, velho Vai cagar, Gabriel, vai Tá vindo No ódio Olha ele vindo, vai capotar Bora, galera Espera, moleque Não termina, não Caraca, ele é bom otário, velho Ele vai dar um salto gigante Olha aí, galera Ih, não Não foi tão gigante assim, não Aê Aê, velho Boa, moleque É, velho